Personagens de desenhos que você já teve crush, parte 5 A Moana não minta não que eu sei que você tinha crush nela Só não vale ter crush no Maui né, ou vale, sei não A Ip e o Guy dos Croods, pra galera que tinha crush nos dois eu preciso dizer um negócio pra vocês hein Agora essa é pros véio, ou pra quem tá ficando véio tipo eu né As 3 espiãs demais, todas eram lindas, eu digo mesmo, era tudo linda Jake Long, quem lembra, tinha essa lourinha aqui também bonitinha E a Juniper Lee que também era bonita, agora essa amiga dela em boatos que todo mundo que gostava da amiga dela hoje é apaixonado numa e-girl A turma do Ben 10 adolescente, vai dizer que você não tinha por pelo menos um Rapaz, agora a Gwen ficou bonita hein, quem shipava ela com o Kevin Os heróis da DC, é tanto personagem que é até difícil escolher alguns Então você comenta qual faltou, agora a Mulher Maravilha em desenho era bonita demais, tu é doido E a Supergirl, menino, ei ei, é desenho, calma, calma, é desenho A Xirra que na versão antiga era toda bonitona, vê parece uma modelo, a nova não é lá essas coisas, mas é bonitinha também, viraram adolescente, não foi? Tem tanto personagem que pelo menos um você deve ter gostado, agora vai dizer que... Eu sei, eu sei que você já... Rapaz, diga nada Os padrinhos mágicos também, tinha gente que gostava do ship Skylark, tinha a Trixie, a Trixie era bonita também, mas não dava bola pra ele não Eu te entendo, time Agora a mais bonita de todas era a mãe do time Ei, peraí, não, 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 ei, deixa quieto aí não, não, que isso, rapaz, casada O grande super choque, quem gostava dele? Rapaz, quando eu olho pra esse sujeito eu já me lembro do almoço, ei, bons tempos Aí um herói que devia ser valorizado, o desenho dele era um dos melhores Danny Fenton, quem lembra, só tinha personagens bonitos, o rapaz, a Sam também que era gota Qual é a galera que gosta de E-Girl, as patricinhas da escola que também era bonitinha As fantasmas também, né, principalmente a Amber A Candace de Phineas e Ferb, agora a Vanessa era mais bonita, quem não gostava dela, até o Ferb gostava O Peter Parker e todos os romances dele, só menina bonita, Gwen Stacy, Mary Jane, a gata negra Não importa qual seja o desenho ou o filme, é impressionante que elas são bonitas em todas as versões, né, não, rapaz Não me pergunte nada não, que eu só coloquei esse aqui, porque muita gente pediu Coloca lá o Austin dos Backyard Guns, mas é sério que vocês tinham crush nele, rapaz, mas esse povo sei não, vô E olha que isso aqui era um bicho, vô, agora que bicho é, porque eu nunca descobri É um gato, é um gato, é, é um gato roxo Mas o melhor eu deixei pro final, não adianta mentir, que eu sei que todo mundo tinha crush nela Não, 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 nela não, ei, pera aí, pera aí, ei, a imagem foi errada, pô, não foi essa não? Vai dizer que não, mas agora eu não sei nem qual é a pior, se é a velha ou se é um carro